Olá, minha gente! Estou aqui fazendo um pouquinho de arroz doce, viu gente? Vou mostrar pra vocês mais uma vez esse vídeo. Hoje tá friozinho, então vou fazer um pouquinho de arroz doce. É só pra mim, viu gente? Nem todo mundo come aqui em casa arroz doce. Ó, uma xícara de 100 miligrama de arroz doce, de arroz, viu gente? Olha aí, minha gente! E três xícaras de 100 ml também. Três xícaras dessa, minha gente, de água, viu? Vou colocar aqui na panela e vou levar ao fogo, gente. E daqui a pouquinho, quando esse arroz estiver cozidinho, eu mostro pra vocês. Tá bom, minha gente? Não esquece da dava, minha gente, nesse vídeo. Olha aí, vai pro fogo agora o arroz doce, minha gente. O arroz doce, que nem eu falei pra vocês, né? É, eu deixei ele aqui, ó, depois de 10 minutos que ele começou a chiar a panela, daí eu deixei ele aqui, é mais 10 minutos, viu minha gente? No fogo baixo, viu? Pra não queimar o arroz, né? Agora eu vou até desligar o fogo aqui e vou colocar os ingredientes nele, viu gente? Olha aí, que delícia que ia ficar esse arroz doce, olha lá. Vou mexer aqui pra vocês verem como que ele ficou, a consistência dele com a água que eu cozinhei primeiro, né? Olha, olha aí, ó. Olha, minha gente, eu vou acrescentar 500 ml de leite, tá bom, minha gente? 500 ml de leite. Olha aí. Eu vou acrescentar agora uma xícara de açúcar de 100 ml só, que eu não vou fazer muito doce não, não gosto, viu gente? Pra mim aqui, eu não gosto de fazer muito doce. Quem gostar, do jeito que gostar, coloca leite condensado também, eu não estou colocando leite condensado não, minha gente? Só o açúcar. Estou colocando uma xícara de leite ninho, viu? Depois eu vou mexer tudo. Uma caixinha de creme de leite. E uns 5 gravinhos, gente, olha aí. Eu não estou colocando coco, quem quiser acrescentar coco, pode colocar também. Tá bom, minha gente? Vou mexer aqui, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Mostrando mais um pouquinho aqui, olha aí, já coloquei o leite, coloquei todos os ingredientes, né? Aí, olha, agora ele vai ferver aqui, vai pegar o gosto das coisas aqui. Tá bom, minha gente? É um arroz doce simples. Não coloquei leite condensado. É isso daí, minha gente. É um arroz doce só pra... É difícil eu fazer essas coisas aqui, viu, gente? De arroz doce, viu? É muito difícil. Vou mostrar pra cá pra mostrar mais direitinho. Olha, e agora ele vai cozinhar. É o seguinte, ele vai cozinhar mais um pouco. E fogo meio baixo também, viu, gente? Fogo também é meio baixo, viu? Pode abaixar também o fogo. Pra mandar grudar no fundo, né, minha gente? Aí, minha gente, olha aí, ó. Vai pro fogo aqui. Deixa eu abaixar ele aqui. Fogo, né? E não vai seca a pressão mais agora. Agora eu vou colocar a tampa por cima só. Falou, minha gente? Beijo aí para todos. Não esquece da Dalva. Dá aquele joinha pra ela. E inscreve no canal dela, minha gente. É mais um pequeno vídeo aí pra vocês. Beijo aí pro mundo inteiro. Vou falar pra vocês, gente. Eu falei pra tampar a panela, mas não tampe toda a panela, gente. Porque o leite pode subir e derramar depois. E o meu não começou a ferver ainda. Mas eu falando pra tampar a panela aqui por cima, não. Deixa um pouquinho assim de lado, viu, gente? Porque, de repente, pode ferver aqui e derramar. E vai ficar aqui no fogo apurando, né? Os ingredientes nele, né? Tá bom, minha gente? Beijo para todos. Olá, minha gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Acabei de agora tirar da panela e colocar aqui na tigela, minha gente. Gente, olha só que lindo. Muito lindo, olha. Ele ficou no ponto, viu? De doce. As coisas dentro dele, o leite, deu no ponto, viu, gente? Olha, ele ficou assim no ponto. Esse tanto de leite, tanto de açúcar. Tá bom, minha gente? Faça aí que fica uma delícia. E faz bem rapidinho, viu, esse doce, viu, de arroz doce, viu? Faça, ele fica bem rapidinho, faz ele bem rapidinho, viu? Ele cozinha rápido, tá bom? Acho que de 30 minutos, já tá prontinho. Tá bom, minha gente? Olha aí. É, e não tampa a panela mesmo, não. Porque a panela precisa estampar toda a panela, porque senão derrama mesmo, viu? Não chegou a subir tanto, mas é perigoso cair. Tá bom, minha gente? Olha aí que lindo aí, ó. Mostrando pra vocês aí. Que cremoso. Olha só que cremoso que ele tá, olha. Olá, gente, minha gente. Boa tarde. Então, fiz essa receitinha de arroz doce hoje aqui pra mostrar pra vocês no meu canal, viu, gente? Nesse vídeo. Fiz mais um pequeno vídeo. Olha aí pra vocês verem como ela ficou cremosa, viu, gente? Muito deliciosa esse arroz doce, viu? Ficou no ponto, viu, gente? No ponto ele ficou. Aí coloquei um pouco aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. E vou experimentar pra mostrar pra vocês aqui como que ficou. O sabor dele. Ficou uma delícia, minha gente. Não deixa de fazer, não. Que é muito simples, viu, gente? Esse arroz doce. Tá bom, minha gente? Não esquece de dar aquele joinha pra Dalva. Porque é muito importante, viu, minha gente? Aquele joinha. Se inscrever pra Dalva. Porque talvez aquele joinha a pessoa assiste, assiste, mas não dá aquele joinha pra gente. Não dá aquele like aí pra gente aí, viu, gente? É o que precisa do canal, viu? Bastante. E se inscrever também, minha gente. Não se esquece de fazer esse arroz doce. E experimentar. E dá aquele like pra Dalva também se inscrever, viu, gente? Não se esquece da Dalva. E também de fazer esse arroz doce delicioso. E vai esse arroz doce aí pelo mundo inteiro. Pra vocês fazerem essa receita. E a Dalva continua fazendo receitinha dela aí. É simples, mas é muito gostoso, viu? Tá bom, minha gente? Vai aquele abraço aí pro mundo inteiro, ó. Não deixa de ajudar a Dalva a chegar em mil inscritos, não, gente. Tá bom, né, gente? Ajuda a Dalva aí. Chegar no mil inscritos aí. E bastante gente assistindo aí, tá? E continuo mostrando pra vocês aí. Como é cremoso esse arroz doce aí. Olha aí que lindo. Tá bom, minha gente? Beijos. Beijo pra todos aí. Nesse mundo inteiro aí. E abraço.